RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bem? Neste vídeo, nós vamos conversar sobre medidas de tendência central. E o que é uma medida de tendência central? Nós temos uma amostra, um conjunto de dados, um grupo de dados, e as medidas de tendência central são valores que são representativos desse grupo. Então, como exemplos de medidas de tendência central, nós temos a média aritmética, nós temos a mediana, e nós temos a moda. Apesar das três serem medidas de tendência central, de representar um grupo, uma amostra, cada uma delas tem suas particularidades. Isso faz com que cada uma delas seja mais ou menos adequada, dependendo do conjunto de dados. Então, é isso que eu quero mostrar no vídeo de hoje. Então, vamos para um exemplo para ficar mais claro. Então, imagine que aqui você tem uma população. Vamos supor que são os professores de uma escola. Nós vamos fazer uma pesquisa, então, vamos fazer uma amostragem. Vamos fazer uma amostragem casal simples. Vamos simplesmente selecionar alguns indivíduos aleatoriamente por sorteio dessa população. Sorteamos alguns indivíduos. Então, esta daqui em branco é a nossa população. E vamos fazer um sorteio, de forma que vamos selecionar aleatoriamente indivíduos dessa população. para ter a nossa amostra. Dos indivíduos sorteados, nós temos informações sobre suas idades, por exemplo. Então, temos professores aqui com 28 anos, com 30 anos, 32 anos, 24 anos, 25 anos e 32 anos. A primeira coisa que fazemos aqui é organizar os nossos dados em um Rol. O que seria esse Rol? Rol. O Rol seria organizar esses dados, essas informações, em ordem crescente ou decrescente. Então, vamos lá. Qual é o primeiro valor daqui? 24. Próximo valor, 25. Próximo, eu vou riscando os que eu já peguei. 25. Próximo, 28. Próximo, 30. Próximo, 32. E 32. Ok, outro conceito importante para saber é o de amplitude. Assim que temos o nosso Rol, o que vai ser a amplitude? A amplitude vai ser a diferença entre o maior valor e o menor valor. Então, será 32 menos 24. E 32 menos 24 é 8. Essa é a nossa amplitude, ok? Mas, agora, falando de medidas de tendência central. Vamos estudar o exemplo agora de média aritmética. Como calculamos a média aritmética? É simples. Para calcular a média aritmética, é só somar todos os valores presentes no grupo de dados aqui. Então, seria assim, 24 mais 25, mais 28, mais 30, mais 32, mais 32. E dividir pelo número de dados. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis valores. Assim, calcularíamos nossa média aritmética. Para ajudar aqui, vou abrir uma calculadora. Então, vamos calcular. 24 mais 25, mais 28, mais 30, mais 32, mais 32. Tudo isso dividido por 6. 28,5. Então, temos aqui um valor de 28,5. Esse valor aqui, ele representa esse grupo de valores aqui. É como se os maiores valores aqui emprestassem parte do seu valor para os menores, de forma a deixar todos esses dados aqui homogêneos. todos com 28,5. Com valores próximos, não há problema em você trabalhar com média aritmética, como medida de tendência central. Mas eu vou fazer uma modificação aqui nos dados para vocês verem alguns problemas aparecendo. Vamos acrescentar mais dois indivíduos aqui. Vamos supor que aqui nessa mostragem ainda entrou um indivíduo de 72 anos e um indivíduo de 80 anos. São professores veteranos. Eu vou apagar aqui, porque vamos calcular de novo. Vai dar um valor diferente. E eu vou apagar esse valor de 6 também. Porque agora nós temos 8 indivíduos. Então, vamos colocar aqui esses valores de 72 e 80. E dividir por 8. E vamos pegar a calculadora novamente para nos ajudar. Então, vamos somar 24 mais 25 mais 28 mais 30 mais 32 mais 32 mais 72 mais 80. Tudo isso dividido por 8. Olha só quanto que deu. Deu 40,37. Vamos anotar a resposta aqui. A média aritmética deu 40,37. Veja, a nossa antiga média aritmética estava dando um valor que era próximo das idades que existiam aqui no grupo. Agora, a média aritmética deu um valor completamente diferente das idades que a gente vê aqui. Não tem ninguém próximo de 40 anos aqui nesse grupo. Então, será que esse valor aqui, 40, vai representar bem esse grupo? Eu acho que não. E por que isso aconteceu? Porque entraram indivíduos aqui com um valor muito alto. Eles puxaram o valor da média aritmética para mais perto deles. Então, qual é o problema da média aritmética? Quando nós temos um valor muito alto ou muito baixo, a tendência é que esses valores extremos puxem a média para baixo ou para cima, fazendo com que o valor da média não represente bem o grupo. Então, nesses casos, o que a gente pode fazer? Nesses casos, com valores extremos presentes, a gente pode apelar para outra medida de tendência central, que é a mediana. Vou explicar agora como que a gente faz para encontrar a mediana. Deixa eu apagar aqui, que eu vou usar esse espaço aqui embaixo. Então, vamos apagar. Apagar isso daqui também. Vamos trabalhar com a mediana, então. O que é a mediana? A mediana nada mais é do que o valor central de uma distribuição. Então, por exemplo, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na verdade, não temos um valor central aqui. Por quê? O centro dessa distribuição está bem aqui. Temos 4 valores para a esquerda e 4 valores para a direita. Nós não temos um valor aqui no centro. Quando isso acontece, como a gente faz para achar a mediana? Se nós tivéssemos um valor aqui bem no centro da distribuição, esse próprio valor seria mediana, ok? Então, faz de conta que nós temos outro valor 30 aqui. Seria 28, 30, 30, 32, 32, 72, 80. Lembre-se que a gente já fez o Rol aqui, ok? Para tirar a mediana, a gente primeiro deve organizar os dados em Rol. Então, esse 30 aqui estaria bem aqui no meio, entre um 30 e o 32. E esse valor seria a nossa mediana, só que não é o que acontece. Nós não temos um valor aqui no meio. Como a gente descobre a mediana, então? É simples, apesar de nós não termos um valor aqui no meio, a gente tem dois valores aqui que estão ao lado do centro dessa distribuição. O que a gente faz, então, nesse caso? A gente tira a média aritmética desses valores. Então, vamos tirar a média aritmética aqui. É só somar os valores e dividir pelo número de valores. Temos dois valores. Então, 30 mais 32, 62. 62 dividido por 2, vai dar 31. Então, essa seria a nossa mediana. Note que 31 é um valor representativo entre 30 e 32, porque ele estaria bem aqui no meio. Olha só, nossa média aritmética tinha dado 40,3. E a gente concordou que isso daqui não é nada representativo para esse conjunto de dados. Mas, agora com a mediana dando 31, 31 é um valor mais representativo. Ele representa melhor esse conjunto de dados do que a nossa média aritmética. E, por último, e não menos importante, vamos falar sobre a moda. A moda é o valor mais frequente presente na distribuição. O valor 32 se repete duas vezes. Então, ele é o nosso valor mais frequente. Então, a nossa moda é o 32. E você deve estar se perguntando, mas como isso vai me ajudar a representar esse grupo? Eu vou dar outro exemplo aqui para ficar mais claro do porquê a moda também é uma medida de tendência central. E eu vou dar um caso que ela vai ser uma medida mais adequada do que a média aritmética e a própria mediana. Então, eu vou apagar a lousa agora para a gente recomeçar. Imagine a seguinte situação. Nós temos uma escola de natação e existe uma promoção que, para aderir a essa promoção, o pai deve se matricular junto com o seu filho. Então, temos uma situação assim. Criança e o adulto. Então, o padrão de matrícula nessa escola de natação acaba sendo assim. Uma criança de 4 anos foi matriculada e, junto a essa criança, o pai também se matriculou. E o pai aqui tinha 32 anos. A outra criança de 4 anos se matriculou e o pai agora... Esse pai aqui tem 40 anos. Uma criança de 6 anos se matriculou e o pai também tinha 40 anos. Então, se nós fôssemos ver o rol desses dados aqui, seria 4, 4, 6, 32, 40 e 40. Vamos tirar as medidas de tendência central que nós já vimos. Então, vamos tirar a média aritmética primeiro. Seria a soma disso tudo. 4, mais 4, mais 6, mais 32, mais 40, mais 40, dividido por 6. Vamos pegar a calculadora para nos ajudar. 4, mais 4, mais 4, mais 6, mais 32, mais 40, mais 40, tudo isso dividido por 6. 21. Então, a nossa média aritmética deu 21. Nada representativo, concorda? Não tem nenhum aluno matriculado aqui com 21 anos. Então, vamos para a próxima. Vamos tentar a mediana agora. A mediana aqui, nós não temos nenhum valor exatamente no centro. Nós temos aqui o 6 e o 32. Então, vamos tirar a média aritmética desses valores. 6 mais 32, dividido por 2. 6 com 32, 38. 38 dividido por 2, dá 19. Mais uma vez, vocês vão concordar comigo que esse valor não é nada representativo para esses alunos matriculados aqui. E é exatamente por isso que a moda, neste contexto, pode ser uma medida de tendência central mais adequada. Por quê? A moda é o valor mais frequente. Se olharmos aqui no Rol, temos dois valores que são mais frequentes. O 4, que aparece duas vezes, e o 40, que também aparece duas vezes. Então, aqui temos um caso bimodal. Por quê? Temos dois valores que são igualmente frequentes. 4 e 40. Temos duas modas. E, neste caso, 4 e 40 são medidas muito representativas desse conjunto de dados. Porque temos uma concentração grande de alunos com uma idade pequena, 4 e 6 anos, e uma concentração de alunos com uma idade mais avançada, 32, 40 anos. Então, esses valores aqui, 4 e 40, são bem representativos para esse conjunto de dados. Então, é isso, pessoal. Neste vídeo, nós conhecemos as medidas de tendência central e vimos algumas ocasiões nas quais cada uma delas pode ser mais adequada. Espero que você tenha gostado do vídeo e nos vemos na próxima aula. Até mais! Tchau! 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 Tchau!